E agora eu falo com a Cristal ao vivo aqui no Balanço Geral, nesta sexta-feira, né? Atenção pra você, câmeras de segurança flagraram um acidente no cruzamento no Jardim América. Que acidente feio foi aquele, hein, Cristal? Isso, Lourdes, a gente tá aqui nesse cruzamento onde aconteceu esse acidente, fica aqui no Jardim América, pra ser mais precisa, na rua C120, no Jardim América. E só que esse acidente aí não é o único que acontece nesse cruzamento. Vários outros acidentes acontecem aqui. Eu estou aqui com a Glaucia, que é moradora aqui. Você mora nessa rua mesmo, né, Glaucia? Nessa rua, mais de 30 anos. Explica aqui pra gente como que tá a situação desse cruzamento. Vários e vários acidentes. Sim, Cristal, o nosso problema é muito grave. Todo dia nós temos, em média, de três acidentes aqui. Após a inauguração da ponte da Avenida dos Alpes, todo o fluxo de pista dupla foi lançado pra essa rua. E o pior, não ocorreu nenhum tipo de sinalização. E a que tem, a que ficou, ficou mais confusa ainda. Temos quatro pares num único cruzamento. E tudo isso foi avisado à Prefeitura desde novembro do ano passado. Foi protocolado ao Ministério Público essa problemática e já solicitamos a colocação de tachões pra diminuir a velocidade aqui. Pois as pessoas acreditam que isso aqui é uma avenida. E tá ocorrendo diversos acidentes, como ocorreu com fatalidade semana passada. A velocidade que a gente tá aqui, que vê, Signe, dá uma voltinha pra cá. Aqui, ó, o pessoal vem aqui do lado de baixo, ali da avenida, ali onde foi liberado recentemente, né? Lá embaixo tem um semáforo. Ou do lado de cima. E simplesmente não respeitam o cruzamento, né? E o fluxo de veículos aumentou depois que foi liberado esse trânsito, né? Isso. Vocês solicitaram, então, a colocada aí de tachões e de semáforo também aqui no cruzamento. Também. Isso desde o ano passado? Desde o ano passado. Informamos que essa rua não suporta esse fluxo. Há 5h30 trava desde o Cepal, lá da C1, até lá na ponte. Entendi. E nenhuma resposta até hoje? Nenhuma. A única que a gente observa fala que está em estudo, que está em estudo. Mas que estudo é esse que demora quase um ano, né? Completando um ano. Ok. Ô, Loares, essa foi a Glaucia, né? A moradora aqui da região. E agora a gente vai falar com o secretário executivo de mobilidade, o Ciro Meirelles, que tá aqui. E aí, Glaucia, a gente vai perguntar agora pro secretário e ele vai dar todo um parecer pra gente. Porque, inclusive, o secretário até chegou aqui primeiro que a gente, né? Secretário, já deu pra observar que a primeira coisa que eu observei também, a imprudência dos motoristas aqui é show de bola, né? Porque não param nem diminuem velocidade. Mas e a questão da solicitação dos moradores com o semáforo, com algum redutor de velocidade? Correto. Uma boa tarde, Cristal. Uma boa tarde, Oloares. Uma boa tarde a todos os telespectadores. A gente entende perfeitamente a indignação da moradora Glaucia. Entendemos a necessidade de estar colocando esse semáforo aqui. Porém, nós temos que fazer um estudo técnico, onde a nossa secretaria municipal já fez, o qual identificou a necessidade. E aí, a nossa secretaria, agora, sabendo dessa problemática, pode ter certeza que vai receber não só o semáforo, mas toda a sinalização que a via permite. Com a vinda dessa liberação dessa alça, a gente entende também que aumentou demais o fluxo de veículos da região Jardim América, Vila Alpes. Mas eu queria também deixar bem claro aqui, Cristal, Oloares e a todos os telespectadores, aproveitar a audiência de vocês para dizer que nós também precisamos da compreensão e da sensibilidade dos condutores com relação a respeitar os limites de velocidade da via, respeitar os pares que estão aqui horizontais e a nossa moradora e a toda a população. Nós deixamos aqui o nosso compromisso de instalar esse semáforo o mais rápido possível. Já acionamos a nossa equipe semafórica para estar instalando isso aqui o mais rápido possível. Se vocês observarem, da Avenida Alpes para cá, acabamos de instalar três que eles nem estão ligados ainda e estamos vindo com a obra fazendo esses cruzamentos. Ô, secretário, só para a gente dar um parecer aqui, quando foi liberado esse acesso para cá, não dava ali para ter conversado secretaria com secretaria, secretário com secretário e falado, ó, vamos liberar o fluxo, vai aumentar, já vamos agilizar essa sinalização e não? Por que isso não pode ser feito? Cristal, a gente faz um estudo preliminar do fluxo de veículos da nova via? Sim, porém, a necessidade do semáforo, ela necessita da liberação da alça para ser feita uma contagem in loco, para a gente saber se realmente necessita do semáforo ou não. Dizer para você que se eu coloco um semáforo de uma forma que eu estrangulo e faça ter mais cauda de veículos, eu estou sendo negligente com o trânsito e com a população da cidade. Hoje é real a necessidade, o clamor da moradora e da população, isso é real e a gente identifica isso e é o que nós vamos fazer, é o que nosso prefeito Rogério Cruz determina, que a gente esteja correndo, fazendo a sinalização, o qual estamos trabalhando dia e outurnamente para trazer mais segurança e proporcionando uma maior qualidade de vida aí no trânsito de Goiânia. O Oloares quer fazer uma pergunta lá do estúdio, sim, Oloares? Eu gosto disso, né, quando o gestor, o responsável, vai no local, conversa com os moradores, não fica só aquela coisa de linha cruzada, eu gosto disso, parabéns aí a SMM, é isso que a gente espera de um gestor público, né? Agora, Cristal, vamos fazer um acordo, eu quero ver se a Cristal é uma boa, como chama aquele pessoal da mediação lá, como chama, Zeca? Faz uma conciliadora. Cristal, tenta discutir uma data de você voltar aí com a Glaucia e com o Ciro para mostrar que o negócio ficou pronto. Combina, vê se ele combina ao vivo com nós aí. Tá, peraí que eu vou tentar ser conciliadora, eles estavam até aqui, deve ter saído no ar que os dois estão aqui conversando, a Glaucia está estressada, dou razão para a Glaucia, a gente entende o lado da prefeitura também, entendemos os lados, mas antes de ser mediadora, eu quero falar um trem para o seu, Oloares, eu já cheguei aqui, eu já fiquei assustado tanto de motorista imprudente, Jesus, Maria José, é muito motorista que não respeita o par, mesmo que seja confuso, né Glaucia? Dá uma confusão ali, mas ninguém respeita nada, Oloares. Seguinte, Oloares pediu para eu ser a conciliadora aqui, e a gente consegue ter uma data, secretário, para que a gente possa voltar aqui, eu vou voltar aqui junto com a Glaucia e com o senhor, para a gente mostrar o semáforo, mostrar tudo bonitinho aqui, a gente consegue marcar uma data? Eu quero fazer um compromisso aqui com você, Cristal, com Oloares e com todos os telespectadores, que no raio de 30 dias eu quero estar com meus semáforos instalados, eu não posso garantir que eles estarão funcionando, mas de forma de atenção, piscando, no raio de 30 dias eu faço esse compromisso com a Cristal, com Oloares e com toda a população, e com a Glaucia, que é a nossa moradora. Está anotado, Glaucia, Oloares. Oi. Conseguimos uma data, hoje é que dia, hoje é 12, hoje é 13, menino? Hoje é sexta-feira, 13, ui, credo. Então, 13 de setembro, deixa eu ver, 13 de setembro dá numa segunda-feira, eu sou boi de cabeça, hein? 13 de setembro dá numa segunda-feira, então a gente tem 30 dias para voltar aqui, para pelo menos os semáforos estarem aqui já piscando, dando alerta para os motoristas. Gostou, Oloares? Gostei, obrigado. Pode fazer um compromisso, produção, coloca na nossa agenda, dia 13, o Zeca já colocou aqui no nosso espelho, né? Dia 13 de setembro, a Cristal vai encontrar com a Glaucia e também com o Ciro aí, nesse cruzamento do Jardim América, pelo menos piscando em sinal de alerta o semáforo. Pode ser, Cristal? Está fechado o nosso acordo, você volta dia 13 de setembro aí. Fechadíssimo, dia 13 de setembro, segunda-feira estaremos aqui para mostrar o semáforo. Nossa, eu estava no medo da Cristal, você viu como o motorista é imprudente? Infelizmente, olha para você ver, o pessoal entra ali, mas de um jeito que vou te contar, aquela câmera de segurança mostrou, o rapaz da moto foi jogado do outro lado, olha aí, o rapaz foi jogado do outro lado da pista, isso é muito complicado. Então, dia 13 de setembro, a gente volta aí para mostrar o que aconteceu e se a promessa foi cumprida e olha que o Zeca tem uma agenda que eu vou te contar, viu? Depois ele vai ligar aí.